A escolha correta do sapato para cada tipo de atividade faz toda a diferença no resultado. Olha só! Os tênis usados por quem pratica esportes deixaram de ser apenas uma proteção para os pés. Por isso, para evitar problemas de saúde, antes de começar qualquer atividade, é importante se informar sobre qual é o calçado mais adequado. Cada calçado deve ser utilizado de acordo com a modalidade esportiva que você vai fazer, que você vai realizar. E de acordo com essa modalidade esportiva também, ela deve ser um calçado mais leve ou mais forte, resistente mais à frente, resistente mais atrás. Um cano um pouco mais longo, um cano um pouco mais curto, isso vai depender e variar exatamente de acordo com a modalidade do esporte. E cada vez mais a indústria esportiva investe pesado em tecnologia. Tudo para garantir conforto e o melhor desempenho dos atletas. Nós vamos ter, por exemplo, uns calçados chamados running para cooper. São calçados que têm um maior amortecimento, consequentemente melhoram o desempenho, evitam processos de lesões mais graves, como impactos no joelho, impactos no calcanhar, impactos no próprio quadril. E esses calçados, eles realmente melhoram na questão do desempenho por facilitar essa adequação ao esporte. Uma dica importante é sempre observar se o calçado deixa o pé confortável. Além disso, a numeração correta faz diferença. Além da prática do esporte, observar sempre, por exemplo, a questão da maciez e da adaptação ao tamanho do seu pé. Nenhum calçado deve ser comprado muito justo ou muito folgado. Ele tem que ser adequado para o seu pé. Geralmente, a gente sempre compra um calçado um pouco maior, nos casos do tênis, um número a mais do que o seu. Isso exatamente para evitar que aperte, prenda, evite a questão de problemas circulatórios. Então, os calçados, às vezes, devem realmente perceber essas diferenças, principalmente com relação ao tamanho e a questão da malha mesmo. O formato e o material usado na fabricação dos tênis variam de acordo com cada esporte e a sua necessidade. No caso do futebol, nós temos aqui três tipos de calçado, que são bem interessantes. A gente está vendo aqui um futebol, um tênis para o futebol de salão, um tênis para o futebol south side e a chuteira propriamente dita. Observa-se que há, na realidade, uma diferença entre o calçado na sua parte inferior. O futebol de salão é utilizado para agarrar o chão, enquanto o futebol de south side tem um número maior de cravas para sustentar e o futebol de campo, cravas maiores. Observa-se também que eles são em couro, então, exatamente para a proteção da parte superior do pé e evitar qualquer lesão, além do bico extremamente forte e rígido. Já nos calçados para corrida, nós temos também diferenciações, inclusive com relação ao próprio sistema de amortecimento. A gente pega aqui um calçado que tem um sistema de amortecimento simples, emborrachado, no caso, utilizando apenas o gel. Nós temos o sistema de amortecimento a ar e um sistema de amortecimento chamado wave, que é um formato em que há um amortecimento pelas molas de pressão. Observa-se que nesse calçado há vazão para o ar. Na grande maioria deles, eles não são feitos em couro, são feitos em tecido para que esse ar possa ser transferido de dentro para fora e que o pé fique um pouco mais resfriado, uma vez que o tempo de corrida é um pouco maior. Aqui nós temos mais dois exemplos bem simples também, com relação ao tênis e ao próprio basquete. A gente vai ver as diferenças em relação, inclusive, à questão da altura desses tênis. O cano do basquete é um pouco mais alto, para evitar exatamente os mecanismos de torções, enquanto vocês veem que a parte inferior é também mais aderente. Já no tênis, e exclusivo para a prática do tênis, a gente observa que não há altura no cano, além de haver um processo de derrapagem que permite o deslizamento, principalmente na região, naqueles tênis como o saibro, nos terrenos como o saibro que necessitam de um certo deslizamento e precisam de um escorregamento. Então, são diferenciados exatamente para melhorar e adaptar a corrida e, às vezes, a freada, a parada, para uma adaptação melhor ao esporte que você pratica. E aí vai um alerta. Mesmo que você não seja uma atleta profissional, evite usar alguns modelos de tênis. Com relação aos tênis que a gente utiliza no dia a dia, que são aqueles calçados que não têm um sistema de amortecimento, muita gente gosta de utilizar aqueles calçados para fazer as atividades físicas e isso é inadequado. Que não têm um sistema de amortecimento, não têm cava na região inferior do pé, então são calçados que podem causar algum tipo de lesão. Desde faceítes plantares a processos impactantes na religião do joelho, condromaláceas, lesões articulares que podem vir causar um processo degenerativo um pouco maior.